Se a sua voz tem jeito, reverência a sua voz, vamos saber, pode tentar, Senhor Jesus, assim, seu poder, teu poder, seu poder, seu poder, que o Senhor, a beleza é de mim, venha, Senhor, neste lugar. O Senhor, a liberdade é de mim, venha, Senhor, neste lugar. A chegada de chá, saudade, vida, e tem essa boca, uai,wechsel, o Senhor, em meu O poder sentirá que o Senhor vai ter que estar dentro de mim. Oh, glória! O poder sentirá que o Senhor vai ter que estar dentro de mim. Oh, Jesus! O poder sentirá que o Senhor vai ter que estar dentro de mim. Oh, glória!